Olá, eu sou Melissa Lorange e até agora eu não sei se eu tive ou não Covid-19. Estamos em 2020, esse ano que a cada mês nos traz uma nova alegria. Estamos em maio, mês das vespas gigantes assassinas nos Estados Unidos. Lá em janeiro, o nosso problema, além das queimadas na Amazônia e na Austrália, era no Rio de Janeiro a água da nossa empresa estadual de águas esgotos, a Sedai. Que estava com gosto, cor, aspecto e lama. Na época, saíram várias reportagens dizendo que este era um problema de toda a cidade. Porque não só os bairros mais afastados do centro, mas também os bairros nobres da Zona Sul, como Copacabana e Ipanema, também sofriam com este problema da água com gosto ruim. E com cor ruim e barrenta. E que, finalmente, este problema era um problema na cidade que não estava com recorde de classe. Porque, por mais que o rico pudesse comprar água mineral para beber, ele não pode lavar a roupa e tomar banho com o perrier. Portanto, este é um problema geral. Guarda isso. Não deu nem muito para descansar. Em fevereiro, março, nós tivemos coronavírus. Mas coronavírus é o nosso momento, psicossocial que estamos, essa coisa toda. E, mais uma vez, as pessoas disseram como o corona era um problema de todos. Principalmente porque ele surgiu entre as classes mais abastadas. Não foi o comissário de bordo que trouxe essa doença para o Brasil. Foram pessoas que estavam em viagem para a Europa a lazer ou a trabalhos que não envolvam servir pessoas no avião. Nada contra servir pessoas no avião. Meu primo serve pessoas no avião, uma das minhas pessoas preferidas. Porque, daqui a pouco, a problematização da internet vai dizer qual é a sandália que eu estou usando. Enfim, o coronavírus veio para o Brasil de viagem. De mala cuia com bagagem de pessoas que estavam viajando para a Europa. E, em pouco tempo, ficou muito famoso e recorrente entre pessoas que trabalham com empresas, entre pessoas famosas, entre casamentos que servem queim, né? No dedinho, vai passando de um para o outro, passa um queim, passa uma cocaína, passa um coronavírus. Essas coisas todas. E, finalmente, democraticamente, chegou a nós, pobres, classe trabalhadora, gente como a gente. Pega trem que pega ônibus, está todo mundo se infectando, coisa e tal. Então, mais uma vez, surgem os textos dizendo, nessa grande narrativa de que o coronavírus, dentre várias baboseiras, é democrático, pois atinge tanto ricos como pobres e que vai morrer todo mundo, independente da classe social, idade, sexo, religião, cor. Esse discurso bonito de coach, né? Porque agora tem coach até para morrer. Um, dois, três. Vai, filhão! Vai, caralho! Vai, caralho! Eu queria dizer que esses dois discursos que muitos parecem, né? De que a água potável imbebível é um problema para todo o Rio de Janeiro e que o coronavírus é um problema para todo o Brasil, independente de onde você mora, é uma idiotice. É uma falácia. É mais um dos discursos falsos que se sustentam por aí, que eu não sei exatamente o que sustentam. Que é uma coisa muito louca. Assim, é uma compreensão de que agora você pode se fuder com uma pessoa rica. É um empreendedor de sofrimento. Agora você não vai só sofrer para pagar boletos. Você vai morrer da doença que você está morrendo de gente rica. A gente começa a desfazer essa baboseira, essa falácia com dados, né? Primeiro, da água. Eu acho que eu não preciso dizer que não ter água potável para beber é um problema realmente para todo mundo. Mas que o que pesa no orçamento de uma família pobre comprar água mineral e o que pesa no orçamento da família rica de comprar água mineral não pode ser sequer comparável. Não interessa se Copacabana está com lama e as pessoas não podem lavar as roupas. Ah, meu Deus, não posso usar várias roupas. Eles têm dinheiro. Eles podem usar outras roupas. Eles podem ter várias roupas. Gente rica tem roupa. Muita roupa. Eu tenho um monte de roupa, eu sou pobre. Essa aqui, por exemplo, eu perdi da minha avó. Morreu. Roubei. Ah, mas eles não podem lavar e cozinhar? Pode, meu avó. Pode. É uma coisa que pode. Gente rica pode é poder. Pode. Pode se dar o luxo de pagar caríssimo na água. Pode se dar o luxo de pegar um caminhão-pipa para pôr seu apartamento. Pode se dar vários luxos. Quem não está luxo, no fim das contas, é o pobre. O pobre vai ter que tirar o dinheiro que ela ou está para comer para poder beber água. Porque aí vai ter que escolher se hoje a gente janta ou bebe água. E a gente passa para o coronavírus com uma informação que saiu hoje. O coronavírus já não é mais uma epidemia entre os ricos, que tem acesso a um monte de privilégios e questões de saúde que nós, pobres, não temos. Como, por exemplo, economias para ficar em casa. Nem todo mundo tem economias para ficar em casa. Não é. Pode se dar o luxo de ficar de quarentena. E aí, se você não está doente, você não sai de casa, você não se contamina. Então, é mais fácil para você, seu grupo de familiares ricos, que não precisa botar o nariz para fora de casa, que vocês não fiquem infectados. E não por um acaso, nos Estados Unidos e também no Brasil, os pobres são o maior número de mortos. Nos Estados Unidos, que está bem paralelo com o Brasil em nível de imbecilidade e adoecimento, são coisas bem próximas. Eu acho que é um dos poucos países que também teve manifestação pró-vírus, para a gente abrir o comércio, aquela coisa muito doida. E os latinos, pessoas pobres da periferia, são os que mais morrem, porque lá não há o SUS, como há aqui no Brasil. Mas mesmo aqui no Brasil, com o SUS, a gente está tendo uma concentração de tanto mortes quanto infecções infectadas, contágio, nas regiões mais pobres, por causa de uma questão demográfica. Fica todo mundo mais perto um do outro. E também é onde o discurso do nosso representante máximo do governo federal chega com maior facilidade, dizendo que nada disso realmente importa, é apenas uma gripezinha, que é apenas uma gripezinha se você tem acesso à saúde de qualidade e se você pode se tratar em casa. No final das contas, a gente não pode comparar as questões de coronavírus no Brasil com, por exemplo, na Itália, porque lá estão morrendo muitos idosos. No Brasil, a nossa maior taxa de morte e de infecção é entre jovens. Tem alguma coisa errada? Tem! Chama nosso sistema social, que não é igualitário. Isso que tem de errado. O coronavírus no Brasil se torna um problema social, assim como todos os problemas do Brasil caem em um problema social. E hoje eu twittei, se você não me segue no Twitter, siga agora, hoje eu twittei que a cura para essa epidemia é investimento em bem-estar social, é investimento em distribuição de renda. E o nosso presidente é o Bolsonaro, então boa sorte para todos nós, porque não vamos ter isso. Eu estou fazendo esse vídeo, hoje é dia 7, hoje é dia 7, eu estou gravando esse vídeo, 7 de maio, estou gravando esse vídeo, nós tivemos 600 mortes nas últimas 24 horas no Brasil de Covid-19, que tenham sido identificadas como Covid-19, tá? Mas estamos na casa dos 8 mil mortos. 8 mil mortos são alguns mil brumadinhos. Precisa ter um nível de mortes. São alguns milhares de aviões caindo. 600 pessoas são 3 aviões caindo. Como se nós tivéssemos 3 acidentes aéreos no Brasil em um dia, e amanhã nós podemos ter mais 2 ou 3 outros acidentes aéreos em número de mortos. O que sempre acontece, essa comoção, então é para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E eu digo isso, essa noção, porque no meio dessa coisa sem noção, não são apenas os negacionistas, que aparecem com discursos e narrativas muito loucas, dizendo que isso são vírus chinês, que apareceu para destruir a economia. Bom, se é um vírus chinês que apareceu para destruir a economia, destruiu fácil, não precisa de muito esforço. Bastou parar 100 minutos e acabou a economia. Quer dizer que a nossa economia não é tão resistente assim. Mas além disso, aparece um monte de narrativa de autoconhecimento, de que na quarentena você tem que aproveitar para fazer um curso, de que na quarentena você tem que trabalhar, que a quarentena nos iguala como seres humanos. Isto é uma grande babaquia, essa putaria, essa sacanagem, com você, assim como eu, que sofre de problemas psicológicos e psiquiátricos, ter que lidar com o governo federal, dizendo que tudo bem se a gente morrer, tendo que vender um almoço para comprar a janta, enquanto mademoiselle está lá dando férias de casamento. Não é igual, não é momento para você descobrir o seu interior, o seu talento escondido, é o momento para você sobreviver, e isso tem que ser a sua prioridade, porque não é a prioridade nem do governo federal, nem de muita gente que está por aí sacrificando você pelo bem da nação deles. E são exatamente essas pessoas que pressionam para a abertura do comércio, que pressionam para o fim da quarentena, entre nós, pobres, porque nós somos descartáveis. Eles vão continuar com todas as medidas de segurança para uma doença que eles dizem que não é grave. Tanto que você tem manifestações de pessoas dentro do carro. Não é coisa mais louca do que as pessoas fazendo uma manifestação, dizendo que o vírus não é letal dentro de um carro, porque se sair na rua todo mundo junto, pode se contaminar? Essas pessoas são massa de manobra. Alguém está mexendo nessa massa. No final dos contos, a gente vai ter que engolir essa massa. Não caia nesses discursos que dizem para você se tornar uma pessoa melhor na quarentena. Se você conseguiu se tornar uma pessoa melhor na quarentena, manter a sua rotina de exercício, descobrir um novo talento, aprender uma nova língua, que bom! Eu fico muito feliz e morro de inveja de você. Eu preciso de algumas horas por dia para conseguir me levantar, ir até o banheiro, fazer as minhas necessidades fisiológicas, porque está foda. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Lavem as mãos, se protejam e principalmente soque a cara de um negacionista. Obrigada! Deixa eu explicar o começo do vídeo. Eu fiquei internada cinco dias, ou vocês não lembram, o tempo passa diferente quando você está internada. Num hospital com suspeita de Covid, uma pneumonia viral, já estou ótimo, estou recuperado, respiro fundo, uma coisa maravilhosa. Só que eu fiz o teste para Covid, ele demorou um pouquinho, mas ele saiu negativo. E eu virei pelo médico e falei, o médico, o médico, está negativo o meu coronavírus? Então eu não tive coronavírus. Ele virou para mim e disse, não teve sim, esquece o teste. O quê? Exatamente. Ele disse que todas as características da minha doença eram de Covid e que o tratamento para Covid e para pneumonia é o mesmo, então nada muda, não tem nada específico para Covid, portanto ele não iria repetir o teste e ia dizer que não teve Covid, mas que ia tratar com Covid. O que isso nos diz? Há muito mais chance de Covid por aí do que a gente pode mensurar. E até agora eu não sei se eu fui um deles ou não.